O resumão é pouca ideia, é beco e calcinha no chão As mina que são do trecho, sabe que esse é o ritmão, vai É pau no xerecão, é pau no xerecão, é pau no xerecão, é pau no xerecão As mina que são do trecho, sabe que esse é o ritmão, vai É pau no xerecão, é pau no xerecão, é pau no xerecão, é pau no xerecão